Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, boa noite. Falamos diretamente do Largo da Borges, aqui no Coração de Gramado. Veja na edição de hoje. Novo prazo para proibição de sacola plástica é aprovado. Alunos do EducaVídeo são premiados em festivais. Apenas um morador está internado no hospital por conta da Covid. Secretaria continua vacinando nos bairros Floresta e Várzea Grande. Polêmica. Prefeitura quer alocar parte de praça para restaurante. Confira depois do intervalo. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Cicred Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui. Para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Novo prazo para proibição de sacola plástica é aprovado. A Câmara de Gramado autorizou, na sessão de segunda-feira, um projeto de lei em que a Prefeitura institui um novo prazo para proibição da distribuição gratuita de sacola plástica. Com a aprovação da Câmara, esta proibição entrará em vigor até 12 de julho de 2022. A lei é resultado de um projeto de autoria dos vereadores Renan Sartori e professor Daniel, que sugerem o impedimento da distribuição gratuita de sacola plástica aos consumidores de todos os estabelecimentos. E também cria o Programa Municipal de Conscientização e Redução do Plástico. A justificativa do Poder Executivo ao prorrogar a vigência da lei por mais um ano é ter tempo hábil de atender a todas as exigências da legislação. Alunos do EducaVídeo são premiados em festivais. O EducaVídeo de Gramado recebeu cinco prêmios em dois festivais nacionais. As produções premiadas foram Frágil, Mãe é Tudo Igual e Batendo a Meta. Os curta-metragens foram produzidos no segundo semestre de 2019 e estrearam somente este ano devido à pandemia. Na quinta edição do Festival Primeiro Filme, organizado pelo cineasta Carlos Gerbasi, de Porto Alegre, o EducaVídeo recebeu o prêmio de melhor direção para o aluno Isaac Franco pelo filme Frágil. Já no Festival de Cinema de Alvorada, o EducaVídeo recebeu quatro prêmios. Melhor direção novamente para Isaac Franco e melhor ator para Júnior Diogo pelo curta Frágil. Melhor roteiro para Bianca Fiorese e Thaís dos Santos por Mãe é Tudo Igual. O curta, realizado pela turma iniciante em 2019, é uma espécie de manual de como ser mãe retratando situações engraçadas no relacionamento mãe e filhos. O curta, batendo a meta da turma da escola Moses Bezzi, recebeu o prêmio de melhor montagem. A produção faz uma sátira com os filmes de serial killer, mostrando um grupo de ajuda aos assassinos em série. Apenas um morador está internado em hospital por conta da Covid-19. O boletim, divulgado pelo Centro de Operações de Emergências, registrou entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro 41 novos casos. A segunda semana de dezembro inicia com 22 pacientes recuperados da doença. Dados atualizados apontam que atualmente o município tem 35 pessoas com suspeita da doença e 26 pessoas em tratamento, sendo 25 em isolamento domiciliar e uma hospitalizada na unidade de terapia intensiva. Outros dois pacientes estão internados na enfermaria especializada, ambos com suspeita da doença. A Secretaria da Saúde continua vacinando nos bairros Floresta e Várzea Grande. A Secretaria da Saúde de Gramado segue aplicando as doses da vacina contra a Covid-19 nas unidades de saúde dos bairros Várzea Grande e Floresta. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1h às 3h da tarde. Adolescentes com idades entre 12 e 17 anos que precisam receber a primeira ou segunda dose, pessoas maiores de 18 anos que necessitem realizar a primeira ou a segunda dose, devem comparecer aos locais indicados. Pessoas de todas as idades que tenham completado 5 meses após a segunda dose, devem comparecer para receber a dose de reforço. Polêmica! Prefeitura quer alocar parte de praça para restaurante. Tem novo projeto polêmico na Câmara de Vereadores. O projeto de lei 108 barra 2021 autoriza o município a desafetar uma área de 296 metros quadrados entre a Avenida Borges de Medeiros e a Rua Ângelo Bisol. Trata-se da praça do Lions Club. A proposta da Prefeitura de Gramado é transformar o imóvel em dois módulos, um oneroso e o outro não oneroso. O primeiro poderia ser destinado exclusivamente a estabelecimentos comerciais da gastronomia e o outro deverá ser ocupado pelo Lions. A questão é que a parte onerosa só servirá ao restaurante que já usa a praça indevidamente. Vereadores da oposição dizem que a lei não é impessoal, pois ela tem como objetivo atender tão somente o interesse do restaurante ao lado da praça. Confira agora a previsão do tempo para Gramado e região nesta quarta-feira. A quarta-feira em Gramado e região terá a presença do sol e temperaturas baixas logo pela manhã. A circulação de umidade que vem do oceano para o continente ainda traz nuvens esparsas, mas o dia será claro. As temperaturas continuam baixas para esta época do ano, com a mínima de 11 graus. Para se ter uma ideia, em São José dos Ausentes, a METSUL não descarta a possibilidade de formação de geada. No decorrer do dia em Gramado, a temperatura aumenta e chegará aos 27 graus no meio da tarde desta quarta-feira. Mais de 1.400 pessoas participaram da festa ontem à noite no Lago Joaquim Nabir, que teve a apresentação de Daniel Boaventura, cantor e ator baiano, que recebeu os convidados Felipe Araújo, Luísa Posse e Brian Baer, que cantaram seus principais hits. O show teve a participação de artistas e cantores de espetáculo do Natal Luz. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã aqui pela Gramado TV. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. A gente dá valor para o seu futuro.